Música Foi publicada no Diário Oficial do Município, edição de quinta-feira, dia 7 de julho, a sanção de uma lei de autoria do vereador Tico Costa. Agora é lei. 15 de outubro, data em que foi criado o primeiro Conselho de Segurança de Campinas, passa a ser o Dia Municipal dos Consegues. O objetivo é estabelecer uma data comemorativa que dê à população o conhecimento dos atos e trabalhos desenvolvidos pelos Conselhos Comunitários de Segurança de Campinas, os Consegues. Nós temos 10 ou 11 Consegues ativos e dessa importância de trazer a população ao debate, é comum a gente participar de reuniões dos Consegues onde a gente vê poucas pessoas. Mas os frutos que essas reuniões dão com a participação do Executivo Municipal, com a participação das polícias e as pessoas podem ser ouvidas ali por esses órgãos competentes. Os Consegues são grupos de pessoas de uma mesma região ou município que se reúnem para discutir e analisar, planejar e acompanhar a solução dos problemas de segurança da sua comunidade.